Vamos estudar sobre Xôme, comprovação. A comprovação parte da suposição, baseado no que já foi estabelecido como correto, para chegar na conclusão. Na frase, se for AA, então BB. A parte do AA é a suposição. E o BB é a parte da conclusão. Então, vamos fazer o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Número 1. A comprovação parte da suposição, baseado no que já foi estabelecido como correto, para chegar na conclusão. Número 2. Na frase, se X igual a Y, ao mesmo tempo que Y igual a Z, então X igual a Z. A suposição é X igual a Y, ao mesmo tempo que Y igual a Z. E a conclusão é X igual a Z. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. A comprovação parte da suposição. Baseado no que já foi estabelecido como correto, para chegar na conclusão. Na frase, se for AA, então BB. A parte do AA é a suposição. E o BB é a parte da conclusão. Terminamos aqui o estudo de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.